Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, o canal Oicofilia e o canal Central Conservadora. Este vídeo farei questão de postar nos dois canais. Se você não conhece ainda um ou outro canal, eu vou deixar logo abaixo o link para que você também conheça e também se inscreva. Existem conteúdos que eu deixo exclusivamente para o Oicofilia e conteúdos que eu deixo exclusivamente para o Central Conservadora. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante e que diz respeito à sua saúde, masturbação. Pois é, a masturbação também está ligada a essa coisa de visão conservadora e visão progressista. Deixa eu mandar um recado aqui para alguns inscritos meus que estranham quando eu uso o termo progressismo de maneira pejorativa. Infelizmente, o termo progressismo está intrinsecamente ligado à esquerda. Quando uma pessoa fala, eu sou um progressista, ela está dizendo, eu sou um esquerdista. O que é a ideia de progressismo? É a ideia de progresso corrompida. O progresso é algo natural, é algo que ocorre de forma natural. Ou seja, existe uma melhora significativa nos padrões da sociedade, mas isso de uma maneira correta, dentro de uma visão conservadora. O progressismo é a corrupção do progresso. Ela não ocorre de forma natural. São ideias absurdas, espatafúrdias, que são criadas em mentes doentes, porque a esquerda, os esquerdistas, possuem uma mente doentia. Eu já indiquei para vocês a leitura de um livro, para que vocês lessem. A Mente Esquerdista, escrita por um psicólogo, por um psiquiatra, você precisa ler este livro. São pessoas desajustadas socialmente. Basta você ver, por exemplo, nessas manifestações, pessoas que fazem os maiores absurdos. E pessoas que, quando ocupam, por exemplo, a profissão de professor, ocupam uma vaga como professor, começam a adoecer alunos. Se entram na psicologia, começam a adoecer os seus pacientes, começam a adoecer também a sociedade, porque eles encontram progressistas também dentro dos meios de comunicação. E o que acontece? Esses progressistas são convidados. Estamos aqui com um especialista, com uma psicóloga que vai nos falar sobre masturbação. E o que acontece? Que é o tema desse vídeo. O progressista chega na televisão, como eu já vi muito, principalmente na minha adolescência. A masturbação é bom, é legal, não existe nada de errado nisso, você deve se masturbar. Ah, mas o pastor lá na minha igreja, mas o padre disse que não é legal. Que nada, eles são ultrapassados, eles seguem aquele livro, que é a Bíblia Sagrada, e que não tem nada a ver e tal. Isso é um livro, só para você ter ideia. Alguns progressistas chegam aqui para ver os meus vídeos e sempre deixam ofensas, recados, xingamentos. Algumas coisas eu apago, outras eu deixo lá. Tem uma coisa que eu deixei. Olha o que um progressista recentemente escreveu para mim. Que deixar que um livro guie o seu comportamento seria uma coisa absurda, ele está se referindo à Bíblia. E ele diz o seguinte, esse seu Deus não tinha nada melhor para fazer, não? Essa pessoa, se referindo a mim, continua alienada com seus amigos imaginários. E aí eu só deixei para ele a escritura de Mateus 12, 36 e 37. Falando que aquilo que nós falarmos um dia nós teremos que prestar contas a Deus. Ao Deus que ele chama de imaginário e que eu digo que existe. Mas vamos lá ao tema desse vídeo que é a masturbação. Não se masturbe. Ei, você jovem. Ei, você garotão. Ei, você que está me ouvindo. Não se masturbe. Ah, mas a médica disse que era bom. Ela está mentindo. É uma médica progressista. Ah, mas ela é psicóloga. Ainda ontem eu estava tendo um debate com uma pessoa que é da área da lei. E ela disse que é de direita. Eu disse a ela que ela é uma esquerdista. Ela ficou brava comigo. Mas na verdade ela é de esquerda. Porque as ideias que ela defende são ideias de esquerda. São ideias progressistas. E ela falou para mim. Ah, mas eu não venho dizer algo para mim. Porque eu cursei uma universidade não sei quantos anos. Eu fiz especialização. E o que eu respondi para ela foi. Eu também cursei universidade. Eu também fiz especialização. Só que as universidades não são uma boa referência para mim. As universidades são ambientes decaídos. Ambientes lotados de progressistas. Ligados a uma agenda que é o marxismo cultural. É um outro assunto também. Você precisa conhecer e estudar. Você que chegou aqui agora. Se quiser aprender sobre tudo isso. Se inscreve no meu canal. Eu sempre estou orientando as pessoas. Trazendo bons conteúdos. Para que as pessoas cresçam intelectualmente. Se livrem dessas amarras. Mas olha só que interessante. A Bíblia sempre condenou o ato de masturbação. Aqui fala o caso de um cara chamado Onan. No Velho Testamento. Que inclusive acabou morrendo. Porque ele não parou com o vício de masturbação. Ele deveria, quando casou, copular com a sua esposa. E ele ficava derramando a semente na terra. Ou seja, ejaculando e derramando o espermatozoide na terra. E Deus castigou Onan. E padres e pastores, quando orientam seus fiéis. Padres e pastores responsáveis. Porque também existe padre e pastor progressista. Infelizmente. O diabo está trabalhando muito nessa questão de ativar a agenda progressista. Inclusive dentro das igrejas também. Tem muita igreja inclusive progressista. Não sei o que. Cheio de discurso corrompido. Mas veja. Preste atenção. Quais são os malefícios da masturbação? Isso agora já é comprovado pela ciência. Antes não era. Mas agora fizeram diversos experimentos. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo. Você vai lá e assiste esse vídeo. E embaixo do link desse vídeo que eu vou deixar. Tem a descrição desse vídeo. Com estudos científicos. Para você que não acredita. Vai lá e leia. E outra coisa. Várias pessoas que se masturbavam. Estão abandonando esta prática. Estão seguindo o que chamam de NOFAP. O que é NOFAP? Não se masturbar. Se abster de masturbação. É um movimento que está crescendo muito nas redes sociais. E antes que você venha aqui me dizer. Não, isso é coisa de crente. Você vai perceber. Que lá tem pessoas que são ateus também. E que estão praticando o NOFAP. E eles estão gravando vídeos aqui no YouTube. Narrando dia a dia. Quais são os benefícios que eles estão sentindo no corpo, na mente, no espírito, na alma. Estão gravando vídeos. E as pessoas estão se convencendo. Uma coisa que a Bíblia já ensinava há muito tempo atrás. Gente, este livro aqui é antigo. Mas ele foi escrito por inspiração do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou pessoas. O próprio Deus disse. Vai lá e escreve. Escreve isso, escreve aquilo. Aqui tem orientações. Mas muitas vezes as pessoas. Ah, isso é um livro antigo e nada. Eu vou seguir a psicóloga progressista. E aí se arrebenta. Por que se arrebenta? Abre bem os seus ouvidos para eu te dizer aqui. Alguns malefícios da masturbação. Que já é comprovado. Já é comprovado por pesquisa científica. Disfunção erétil. É isso mesmo. Disfunção erétil. Gente, isso era um problema no passado. De homens que tinham acima de 65 anos. Hoje o que nós estamos vendo é que tem muito moleque novo de 25 anos. Existem relatos de moleques com 20 anos que já tem problema com a disfunção erétil. Não é só a disfunção erétil também. Com a ejaculação precoce também. O moleque tirou a roupa. A mulher está ali pronta. Disparou. Ele não consegue se controlar. Então, tanto a disfunção erétil. Que está aí se alastrando na sociedade. Vários jovens, homens cada vez mais novos com problema de disfunção erétil. Com problema de ejaculação precoce. Esses problemas estão altamente ligados à questão da masturbação. Problemas no relacionamento. Relacionamento não somente com seu parceiro, com sua parceira. Mas também com seus amigos. Fobia social também está ligada à questão da masturbação. A ejaculação precoce eu já falei. Perda da sensibilidade no pênis. Você de tanto estar com a mão ali, fazendo movimentos. O pênis perde a sua sensibilidade natural. Que é importante para que você tenha uma ereção legal. Para que você sinta prazer. Você vai perdendo quando você pratica a masturbação. Falta de energia. Hoje nós temos uma geração de pessoas que só vivem. Tudo sem energia. Tudo morto. Tudo fraco. Isso está ligado também à prática da masturbação. Perda de atratividade sexual. Você não consegue mais. Por exemplo, olhar para uma mulher e ficar excitado. Você tem que ficar tendo que manipular. Não é para ser assim. É para você chegar perto de uma mulher e já ficar excitado. Já ficar animado. Depressão. Pensamentos suicidas. Os estudos também têm apontado que está ligado à questão do vício da masturbação. Baixa autoestima ligada também ao vício da masturbação. Psicopatias sociais. E aí nós temos algumas pessoas que são taradas. Que fazem absurdos. Pessoal, isso aqui são apenas algumas coisas. Não vou falar sobre tudo e nem vou me aprofundar. Mas eu vou deixar o link para você que tem interesse de ouvir aquilo que eu estou dizendo e pesquisar. Você precisa parar de ser preguiçoso. Todo vídeo que eu gravo eu deixo na descrição. Estudo. Só que esse meu canal aqui não é para gente preguiçosa. É para gente que tem interesse em aprender as coisas. Tá bom? Então, nofap. Você pode colocar aí nofap. Você vai encontrar diversos e diversos vídeos de pessoas que estão falando sobre o assunto. Eles não explicam o que é o nofap. Mas eu vou deixar um vídeo aqui que fala também sobre o nofap. Ele vai ensinar o que é o nofap. E aí você vai começar a se aprofundar. Aqui eu estou apresentando para você o básico. A masturbação faz mal. A masturbação prejudica a sua saúde. Sua saúde física. Sua saúde mental. E sua saúde também espiritual. Para você que é um jovem cristão que chegou aqui no meu canal. Para você que é um conservador. Que esse meu canal atrai muitas pessoas que acreditam em Deus. Que andam em igrejas. Então, eu estou falando com você. Não se masturbe. Não se masturbe. O que é que eu faço? Fique tranquilo. Você vai ter sonho erótico. Você vai ejacular naturalmente. Você vai acordar molhado. Polução noturna. É o nome do que eu estou falando aqui. Então, o seu próprio organismo se encarrega de colocar para fora. Caso, perceba que chegou o momento. Não se masturbe. Não vá adiante. A Bíblia sempre vai ter razão. Em todas as coisas. Em todos os aspectos. Não importa as mudanças que a sociedade sofreu. As mudanças forçadas pela agenda progressista. Isso é o progressismo. É forçar uma mudança. É criar lei. É criminalizar. É empurrar. É levar assuntos degenerados para dentro das escolas. Ensinar as crianças. Não é que... E os pais que reclamarem, metem na cadeia. É por isso que nós somos conservadores. Porque nós defendemos o bem. Nós defendemos a sociedade de coisas que são nocivas. Como, por exemplo, incentivar os jovens a se masturbar. E olha que interessante. Recentemente, a ministra Damares está sendo bombardeada. Está sendo bombardeada. Por quê? Porque ela falou que é interessante que a juventude aprenda a se abster de sexo precocemente. Por quê? Porque os progressistas querem que a molecada vá lá. Não, vai lá. A pratica é bom. Por isso que a gente vê tantas meninas jovens ficando grávidas cedo. E os moleques jovens pulando fora. Não quer compromisso. Então, o sexo foi feito para ser praticado dentro de uma relação. Homem, mulher, casado. Porque quando vem filho, eles vão criar. E quando não é filho, tem também o problema das doenças. O HIV e outras doenças terríveis que estão cometendo diversos jovens. Mas vai falar isso. Não, que nada. Isso nem é cabeça fechada. Então, gente, escuta. Escuta. Nós conservadores somos chatos. Mas nós sempre temos razão. Como a Bíblia é a palavra de Deus. E ela sempre terá razão. Progressistas estão apenas divulgando ideias da mente. E as consequências são danosas. Você gostou desse meu vídeo? Você tem a responsabilidade de compartilhar com as pessoas. Ficou longo. Mas aqui é canal para gente inteligente. Beijo no seu coração. Deixa o seu like. E se inscreve no meu canal. Valeu e até o próximo vídeo.